A gente sabe que falta muita coisa, sabia que ia ter dificuldade, depois dessa parada a gente voltou a extrair algum jogador, a gente sabia que ia ser essa dificuldade, mas o time que veio para jogar atrás, esperando só uma bola para tentar ganhar o jogo, jogar atrás da linha da bola, tem que ter paciência, tem que ter paciência, e são jogos que nós vamos encontrar dentro dessa segunda divisão aí, pela condição que tem, os jogadores que tem, todo time vem aqui e vai jogar do jeito que jogou esses caldos aí, atrás da linha da bola, atrás da linha do menos, tem que ter paciência, trocar a bola, trocar a passa e esperar o momento certo e fazer o gol. Essa bola igual o Heraldo fez, nós tivemos mais de 10 no jogo, principalmente no primeiro tempo, então descantei e acertamos, agora acertamos e fizemos o gol. É, a gente sabe que falta muita coisa, a gente está consciente disso, a gente não é leigo, eu sei disso, não dá falta 28 dias dos campeonatos, a gente trabalhar, que é só com o trabalho que a gente vai deixar essa equipe em condições de conseguir o objetivo, que é o acesso.